De imediato nós vamos apresentar a próxima palestra, Mobilidade Além da TI. Será apresentada por Eduardo Boff, gerente de negócios Qualitor da empresa Constance. Bom dia a todos. O intuito da palestra hoje é apresentar o Qualitor Mobile e conversar um pouquinho em cima do tema Mobilidade Além da TI. E muitos aqui presentes são nossos clientes. É a ideia apresentar essa novidade ao mercado. Bom, para quem não conhece o Qualitor ainda, somos uma empresa de 10 anos. Trezemos clientes em mais de 18 países. Recebemos no ano passado o Prêmio Exportação RS. Fomos citados como uma das empresas que mais cresceu no Brasil pela revista PME. E temos atualmente certificação IS-9001. Bom, vou aproveitar o gancho que o Gartner teve essa excelente palestra. E apenas reforçar que hoje o Brasil é o quarto país no mundo em número de smartphones. São 16 milhões de smartphones vendidos em 2012. E 13% da população já utiliza esse recurso. Segundo o Ibope, 87% atualmente utilizam o smartphone para acesso ao e-mail. 79% para sites de busca. 77% para redes sociais. E 52% para uso para notícia. Um pouco dos principais benefícios que a solução de mobilidade traz. Foi comentado aqui nas duas palestras anteriores. Questão de conveniência, geolocalização, ganhos de produção, redução de custo, conectividade. Principalmente compartilhamento da informação. São recursos aqui dos principais benefícios de uma solução em mobilidade. Foi reforçado aqui também as questões das principais tendências do mercado. A questão do Bring Your Own Device, MDM, EMM. Soluções que daqui para frente o gestor de TI tem que se preocupar bastante. Bom, a ideia hoje é lançar aqui o Qualitra Mobile. Uma aplicação leve, disponível para os atendentes, equipes de campo, equipes de atendimento de qualidade, prestadores de serviço. Através de um alguém fácil, eu recebo toda a lista de atendimentos que eu, atendente, tenho que receber naquele momento. E aqui está um ponto muito importante. Nesse momento, vocês vão conseguir medir realmente a performance dos SLA das equipes de campo. Hoje é um ponto de dificuldade. O analista está no campo. Eu não consigo descobrir onde ele está, em que SLA, em que momento ele vai começar o atendimento. Aqui eu recebo como atendente esse atendimento. Posso fazer filtros para saber quais chamados que estão aguardando atendimento, quais estão em atendimento, quais estão aguardando verificação. Consigo ver todo o histórico do atendimento, o que foi registrado pelo Service Desk, o que foi registrado por uma central de atendimento, calcente, etc. Além disso, eu forneço a informação para o técnico qual é a geolocalização daquele atendimento. Consigo também ver todo o histórico de tudo que foi feito naquele atendimento. E, principalmente, usar os recursos de concluir uma verificação, devolver para uma outra equipe, encerrar o atendimento, registrar, posso transferir esse atendimento para uma outra área e executar um checklist. Esse item é bem importante. Termino o atendimento, por exemplo, atendimento a servidores. Quero agora fazer um checklist de verificação. Vou poder preencher dentro do mobile toda a verificação e encaminhar para a central de atendimento. Um ponto muito importante que está agradando muito nas apresentações do quarto mobile é o uso da tecnologia de fotografia e gravação de voz. Nesse momento, o técnico no campo, o analista, ele consegue tirar recurso de fotografia, ou seja, pegar a evidência de um atendimento. Estou com uma máquina com um problema, estou com um problema de determinado cabeamento dentro do meu data center e quero tirar a evidência daquele problema. Com isso, eu consigo tirar a foto e anexar imediatamente no atendimento. Esse ganho de agilidade é muito grande. Tivemos recentemente na Febraban, apresentando os principais bancos do país, e teve uma adesão muito forte, principalmente, por exemplo, para a área de seguros. No momento que eu tenho um sinistro, eu faço um atendimento, já tiro a foto do sinistro, devolvo e garanto que a qualidade da informação tendo de forma rápida para a minha central de atendimento. Além disso, um recurso importante, posso gravar o atendimento, entrevistar o meu usuário e garantir que ele deu o aceite naquele atendimento. Já teve alguns clientes que pediram, e isso é possível também, utilizar recursos de vídeo. Talvez, inclusive, filmar isso também. Bom, anexo todo o atendimento. E depois, um ponto muito importante. A área de atendimento, a área de calcente, vocês, gestores, conseguem visualizar onde foram feitos os últimos atendimentos dos técnicos para fazer um melhor aperfeiçoamento de roda. Eu consigo, daí, saber onde foi o meu último ponto de registro e poder direcionar o técnico para o próximo atendimento aonde que fique mais rápido aquele acesso. Então, através desse painel dentro do Qualitor, eu consigo saber onde foi o último atendimento. Pessoal, principais aplicações hoje do Qualitor Mobile durante as apresentações, principalmente em áreas de manutenção predial, atendimento de campo, solicitações gerais, vistorias, auditorias, fluxos de aprovação. Esse item é muito importante. Você já deve estar recebendo e-mails a todo momento pedindo alguma aprovação. essa aprovação acaba ficando muitas vezes sem registro, apenas um e-mail, sem garantia do horário correto ou que essa informação não entrou dentro da ferramenta de atendimento de vocês. Com isso, a parte de aprovações, vou mostrar um exemplo agora para vocês, como funciona isso dentro do Qualitor. Por exemplo, vamos imaginar que nós temos um formulário de movimentação de pessoal. Aqui é um exemplo na prática do Além da TI. Um formulário para que um funcionário peça uma determinada movimentação de pessoal. O gestor precisa preencher isso. Esse formulário é criado dentro do Qualitor com alguns cliques de forma muito fácil. No momento que eu faço esse registro pela minha intranet ou pelo próprio portal do Qualitor, eu encaminho para uma análise inicial. Esse chamado cai na fila de atendimento daquele atendente, por exemplo, de recursos humanos de primeiro nível. Ele faz todo o registro, a análise, e verifica que naquele momento ele tem que pedir uma aprovação do gestor. Através dos recursos avançados de Orbitbol do Qualitor, eu consigo disparar essa aprovação por e-mail. Eu encaminho imediatamente para a aprovação. Fica registrada na ferramenta que aquela etapa do atendimento foi para dentro do dispositivo mobile. Eu, como gestor, recebo o atendimento, verifico a solicitação, vou em fluxo, aprovo, rejeito ou encaminho para uma nova proposta. Então, de forma muito rápida, computou a data, a hora e o momento que eu fiz aquele registro. Aqui um ponto importante em relação ao Qualitor, por que nós estamos reforçando tanto além da TI. Eu estive recentemente apresentando o Qualitor como gestor de TI, e eu achei muito importante o reforço que ele fez. Não adianta eu elevar o nível de excelência de atendimento na TI e não trazer os demais departamentos, como RH, manutenção, administrativo financeiro e outros, para dentro da mesma metodologia e controle de demandas. Por isso, hoje, o Qualitor, nós conseguimos absorver o expertise de vocês, de gestão de atendimento, e o expertise da ferramenta Qualitor, junto com as práticas do ITIL, e criar uma grande integração de atendimento e processo, tudo baseado em racionalização desses sistemas, e criar um grande catálogo de serviços. Ou seja, Qualitor, antes de alguns tempos, rodava antes apenas na TI, nos últimos cinco anos, roda fortemente nas áreas de share of service. Com isso, integrado com toda a questão de mobilidade e facilidades desse dispositivo. Aqui, exemplos dos principais relacionamentos que nós estamos implantando nesse momento, além da TI. Ou seja, catálogos de serviços para as áreas de departamento pessoal, como solicitação de benefícios, cursos de treinamentos, medicina e segurança do trabalho, entre outros, área financeira. Detalhe, esse catálogo pode ser para os funcionários, mas pode também ter visão para clientes e fornecedores. Conforme o meu tipo de acesso, o catálogo do serviço do Qualitor vai se comportar na maneira que foi configurado. Áreas como tecnologia da informação, administração e logística, é uma área que também requer bastante uso, e principalmente com a manutenção predial e industrial. Então, aqui são exemplos na prática de como o Qualitor pode contribuir além da TI, e auxiliá-los nessa etapa, principalmente, em elevar a excelência e garantir também que as áreas sigam o exemplo da TI e que consigam ajudá-los no investimento em cima da ferramenta. Pessoal, gostaria de chamar aqui para o palco o Márcio Pinheiro, nosso novo sócio da Constante Mobile Solutions, nossa nova empresa, para apresentar um pouquinho mais detalhes para vocês dessa nova solução. Obrigado. Obrigado.